O ex-ministro da Educação Abraham Vantralbe é alvo de processo do Ministério Público Federal, MPF, por improbidade administrativa. Na ação, Vantralbe é acusado de dar declarações dulosamente ofensivas às comunidades acadêmicas das instituições públicas de ensino superior. Entre as acusações feitas pelo ex-ministro, está a de que supostamente haveria cracolândias em universidades e uma acusação feita em 2019, quando, sem provas, acusou as universidades públicas de serem madraças de doutrinação e de terem plantações extensivas de maconha. Cotado para a disputa das eleições para governador em São Paulo em 2022, Abraham, caso condenado, pode ter os direitos políticos suspensos por até cinco anos. Atualmente exercendo o cargo de diretor executivo do Banco Mundial, acusou o mecanismo de querer destruí-lo. Vamos voltar, disse, publicando uma foto com seu irmão, Arthur Vantralbe, que foi assessor especial da presidência da República de Jair Bolsonaro, sem partido. Na decisão, o MPF acusa o ex-ministro de atacar o ambiente e o serviço das instituições públicas de ensino superior brasileiras e o trabalho realizado por seus dirigentes, com o claro objetivo de depreciar essas instituições, feriram de morte os princípios da moralidade, da honestidade e da lealdade as instituições ao pedir punição para ele.